Não, sem brincadeira, o Doni já caiu umas 37 vezes... Ai, meu Deus! Bom dia, Brainstormer! E você, se você gostaria de ter uma massagem com o Matheus Ferreira do Gunstar Seriais... Chame e comente aqui! De outros temos o Bruno, que já fez backflip com o Drone... De outros temos o Lucas, que nunca fez backflip com o Drone... Seu nome é real mesmo? Você está muito profissional, Bruno! Gente, esse é o Telo que a gente estava brincando aí, igual vocês viram... Ele é o menor dono da DJI... E olha o tamanho dele, ele é muito, muito, muito pequenininho... Ele veio aqui com três baterias... Olha o tamanho da bateria desse Doni... Então você consegue enviar aqui... Eu acho que é assim... Caralho! Filha da p... Eu estou em fazer a pensar... Oh, oh, oh... Ah tá, entendi, entendi... Tá com o outro lado? Ah! Eu estou em fazer a pensar... Que bom negócio! Basicamente assim, galera... Quero ter o primeiro drone... Ou quero ter um drone só para poder brincar... Às vezes você não tem nada a ver com o audiovisual... Às vezes você está vendo esse vídeo aí... Caiu... É esse aqui... Mano, compra esse! Tem muitas marcas, outras marcas chinesas... Marcas que fazem drones muito mais baratos... Só que a DJI tem uma coisa que é a eficiência do produto... Então ele bate, ele cai, o aplicativo funciona super bem... E é muito divertido! E é seguro, sacou? O negócio é seguro! Não vai nos drones chingling não, que não vale a pena, mano! O Bruno ali, ó... O que você achou, Bruno? É bem divertido! É... É perigoso! É perigoso! Porque você fica criando uns obstáculos, entendeu? Mas é muito legal, gente! Então está aí o produtinho pequenininho... Vale muito a pena para brincar... Não é um drone profissional... Esse é o nosso veredito final... A bateria dura menos de 12 minutos... E são três baterias... Mas é isso! A gente queria falar um pouquinho desse pequenininho aqui! Guys! Hoje nós gravamos o podcast... Com os dois... A gente já gravou esse mesmo vídeo! É... Muito engraçado! A gente não! É 100% espontâneo! É espontâneo! A gente não estava sabendo! Não tem roteiro! Não tem roteiro aqui! Não tem roteiro! Gente! Não tem roteiro! É o seguinte! Tem roteiro! Você tem que entender! É que, assim... Vem nas ideias! A gente vai falando e tal! Tem roteiro! Beleza! E a gente gravou com eles! Se você não conhece eles! Você não é videomaker! Se você é videomaker! Você conhece eles! Você está perdendo! É isso aí! Valeu guys! Pelo incrível Hackcast! Até a próxima! Bye! Pai! Nosso deus! Pai! Papão na cara! Meu Deus! Isso aí! A gente gravou com as câmeras! Mas parou de gravar! Tava sem cartão! Sem bateria! E... É! Programação 10! Não! Mas é podcast! Não é podcast! Videocats! Não! Sem brincadeira! O Doni já caiu umas 37 vezes! Ai! Meu Deus! Amor! Nossa! Nossa! Ficou ótimo aí! Olha! O drone está livre já! Meu caralho! Olha isso aqui amor! Olha! Você fez um tererê! Olha lá! Tem duas! Tem duas hélices! Tem duas! Vira pra cá amor! Vem pra cá para eu poder filmar! Gente! Cuidado! Vocês que tem o drone! Ele não é tão seguro assim! Com cabelo de mulher! É! Ontem era tão fácil! Deixa eu ver aqui como caminha! Gente! Vou ter que cortar! Não vai não! Deixa eu ver esse daqui! Mas já foi! Não! Essa aqui é só fácil! Essa aqui é que impressou mesmo! Na inteira! Nada que... Joga uma transpressão!